É uma defesa muito boa, tanto o Lucas como o Miller são jogadores muito bons. O presidente aqui na ponta à esquerda, Jesse, vai para cima do Miller, Miller ganha o zagueiro do Villa. Esli, Miller, Borges, Miller, espera a bola chegar. Faz o lançamento para o João Lucas, que é muito bom. Lá na ponta à esquerda, o Lucas, Miller, a bola mais longa. Esli, a bola fica com o Miller. Lançamento foi para o Henrique, carrega o... Pedrinho, pelo Goiás, puxou, rolou, Danilo, de frente, bateu travado na marcação do Miller. Ever doubt me, feeling like I'm drowning, I don't wanna drown, please, yeah, moving on, bodies, yeah, yeah, make me sweat, make me think about the sunny day, yeah, that we met, do everything right, it's pain that you left, I think I need some time to get the shit off my chest. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, 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 let Lançamento lá pela esquerda Tenta buscar o Will Outra vez o Lucas domina aqui pelo lado direito Abre lá na esquerda Quem vem para o domínio é o Miller Já lançou lá pela ponta Lançamento lá pelo lado esquerdo Gabriel Abre aqui pela esquerda com o Miller Tocou pelo meio Se apresenta aqui o Schmitz Chega também na cobertura O jogador que é o Kaique Inverte toda a jogada lá pela direita O barro, o barro, o oeste control No 47 graus Rivaldo, I'm a helpless I want mining chars One and all of stress and shit Never feel like fucking better Can I have this fight? I'm gonna have these days No fucking opposite Mais uma movimentação mais uma vez com o Lucas Miller Primeiro toque feito pelo Lucas Lotto Primeiro toque feito pelo Lucas Lotto Primeiro toque feito pelo Lucas Lotto Primeiro toque feito pelo Lucas Lotto